E aí, pessoal, aqui é o Matomera e bem-vindos, galera, a mais um jogo rápido, mais um demo aqui do festival de Vem Aí, da Steam, que vai rolar até dia 22 de junho, então, antes do dia 22 de junho, você vai poder jogar Power to the People, o demo gratuitamente lá na Steam, o link vai estar na descrição. E Power to the People, galera, é um joguinho onde você vai gerenciar uma empresa, uma companhia de energia elétrica, vendendo energia para uma cidade, como estamos com o demo aqui, as coisas estão limitadas, a gente só tem duas regiões para poder fazer o nosso trabalho, e infelizmente também só tem a dificuldade fácil, tem algumas restrições, outras restrições também, mas vamos jogar aqui e mostrar um pouquinho do jogo para vocês. Como eu disse, o objetivo aqui é a gente fazer uma empresa de energia elétrica e vender essa energia para as cidades próximas, ganhando dinheiro, faturando nisso aí, né, então a gente tem que manter a galera energizada e satisfeita com o nosso serviço também. É mais ou menos um sim-sítio onde você só precisa se preocupar com a parte da infraestrutura elétrica, galera. Então, eu acho que apela bastante aí para aqueles que gostam de jogos de gerenciamento no geral. Estou aqui na região de Montpellier, na França, e por enquanto a gente só tem uma cidade aqui, que é a própria cidade de Montpellier, com 13 mil habitantes, não sei, 13 pessoas. Então, a gente tem que gerar eletricidade e entregar essa eletricidade para essa galera. Só que assim, o jogo não é simplesmente você coloca uma usina de energia e puxa um esqueminha, não. Tem que gerenciar outras coisas também, justamente porque o foco do jogo é a eletricidade, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma planta de geração de energia, porque obviamente essa energia tem que sair de algum lugar. Então, a gente tem a opção de gerador diesel, usina eólica, usina a gás, petróleo, carvão e nuclear, um bocado de coisa. Cada uma delas tem um custo por megawatt-hora, custo da geração de eletricidade, manutenção fixa por dia e, obviamente, um custo de compra. E também, cada uma delas tem um espaço onde ela vai diminuir a atração da galera para querer morar naquele lugar. Então, você não quer que, normalmente, você não vai querer morar perto de uma usina, principalmente uma usina poluente. Vamos começar colocando aqui uma turbina de vento, uma turbina eólica. E eu vou fazer essa usina... Vamos fazer ela aqui, ó. Turbina eólica de cá. 35 mil, a gente começa com 115 mil. Detalhe que o jogo... Ah, detalhe importante, calma aí. Tá. O jogo, ele... Você tem que fazer, pelo menos nesse primeiro cenário aqui, é 50 anos e... 50 anos, eu acho. E você precisa manter a satisfação acima de 50%. Se a satisfação vai abaixo de 50%, você perde o jogo instantaneamente, tá? Então, a gente tem que fazer algumas etapas para poder entregar essa eletricidade. A primeira delas é colocar a usina, realmente, de produção de eletricidade. A segunda é a gente fazer uma subestação de energia. Por quê? Porque a subestação... A eletricidade que sai daqui é uma eletricidade em alta voltagem. Então, essa eletricidade não pode chegar nas casas, né? Porque ninguém... Você não usa mil volts aí na sua casa. Você usa 220 ou 110, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é uma subestação. Deixa eu fazer a subestação aqui. E para conectar as duas, a gente precisa de uma torre aqui dentro, torres de alta voltagem. Então, essa eletricidade vai ser gerada aqui. E ela vai ser convertida para a eletricidade de baixa voltagem de cá. Então, de cá, a gente vai trazer essa eletricidade... Vou colocar aqui... Da subestação para o resto da cidade. Tem alguns lugares aqui que estão sem eletricidade, mas é só a gente puxar o resto da... Da conexão aqui. Então, todo mundo aqui já tem eletricidade. A eletricidade está vindo de cá. Nosso uso, nosso consumo de eletricidade no momento está no máximo 15 megawatts. E no mínimo, assim, uns 8, né? Só que isso aqui é uma usina eólica. Então, ela depende da velocidade do vento para gerar eletricidade, tá? E aqui tem um relatório... Ah, na verdade, não é 50 anos ou não. É 50 dias, mas basicamente é... Você considera, sei lá, um ano, não sei. E a gente fez aqui mil de lucro no primeiro dia. Então, no momento, a gente está conseguindo gerar o suficiente para a cidade. Mas nem sempre vai ser o caso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma bateria... Aqui. Então, levar a eletricidade para a bateria, né? A eletricidade com essas torres de alta voltagem. Então, o excesso de energia, a gente está colocando a bateria. E detalhe, você vê que aqui a produção já diminuiu. Já não é 20. Já está 17.82. Quando for diminuindo, vai diminuir mais ainda. Então, a gente, por enquanto, está conseguindo gerar o suficiente, mas... Eventualmente, não vai dar. Porque a demanda está subindo. Cada dia vai alterando aqui. Então, tem um horário de pico e tal. E depois cai. Então, no momento, a gente vai fazer outra coisa aqui. Vai conectar essa bateria na subestação. Porque quando isso aqui não proveu o suficiente, o resto vai vir da bateria. Você vê que agora a gente já não está produzindo o suficiente para a cidade. Então, a gente acaba que estava trazendo um pouquinho da capacidade vindo dessa bateria aqui. Para a subestação. Só que isso aqui também não vai ser suficiente. Porque daqui a pouquinho a gente vai chegar quase no pico de 20 megawatts. Então, eu não sei se essa bateria vai ser tudo que eu tenho. Tudo que eu vou precisar, né? Então, eu vou fazer outra geração de energia aqui. Vou colocar um gerador a diesel. Colocar ele aqui. E fazer duas conexões da mesma forma. Colocar a primeira conexão de cá. E a segunda conexão de cá. O que? Acho que construiu... Deve ter construído alguma construção nova aqui, sei lá. Então, agora... Quando não for... É... O suficiente na eletricidade que a gente gera da turbina eólica. Da usina eólica. A gente... Ó, a gente já ganhou muito mais agora. A gente vai pegar essa eletricidade da usina a diesel. E essa subestação, ela prefere pegar de algo que está perto. Então, eu vou fazer essa... Eu fiz essa usina eólica aqui perto. Justamente para ela preferir pegar todo o output que está saindo da usina eólica. Em vez de pegar da usina a diesel. Porque a usina a diesel... É... Ela... O megawatt hora lá é mais caro. Então, é 9 dólares por megawatt hora. Na usina eólica, é 4. Então, aqui é o dobro do valor de geração de eletricidade. Sem falar que a manutenção também é maior. Então, se eu quiser otimizar o lucro... É... A produção tem que vir... A maior parte da produção tem que vir da usina eólica. Então, a gente vai usar toda a produção da usina eólica. E aí, quando precisar, a gente traz da bateria. E se precisar ainda mais, a gente traz da usina a diesel. Tá? Então, por enquanto, está o suficiente. A gente está... Usando aqui de boa. Vamos dar um N aqui para poder acelerar o dia. É... Ó... Quase bateu ali o limite de geração da eletricidade. Mas, pelo menos agora, o vento está tranquilo. Então, a gente está gerando o máximo de eletricidade aqui. A bateria está funcionando de boa também. A eletricidade, ela viaja por esses fios, né? Claro. Só que esses fios têm um limite de capacidade. No momento, esse fio aqui de baixa voltagem, que é 220 volts... Vou falar 220, porque na minha cidade é 220. 220, se você é 110, você está no lado errado do mundo. Essa energia aqui, essa linha de energia que é 220 volts, que chega na cidade mesmo, ela tem um limite de megawatts. Então, a gente só consegue colocar 30 megawatts nesses postes aqui. Se ele passa de 30 megawatts, a gente começa a ter problemas de sobreaquecimento, não sei, e os fios começam a quebrar. Então, a gente precisa manter esses fios bem equilibrados. E, para isso, a gente pode colocar uma segunda saída daqui. Por exemplo, eu posso puxar a energia de cá e conectar aqui. Agora, uma parte da energia está vindo por cima, outra parte da energia está vindo aqui por baixo. Então, a gente pode ficar fazendo essas rotas alternativas. Vou até fazer isso aqui. Para diminuir ainda mais ou dividir melhor a capacidade de eletricidade desses postes. Outra coisa importante. A cada dia que a gente passa, a gente ganha um ponto de pesquisa. Tem algumas coisas que a gente pode desbloquear aqui. No momento, só duas. Por que eu não posso desbloquear isso? Ah, desbloqueado pelo menos depois de três cidades. Então, com o tempo vai aparecer outras cidades. A nova cidade vai aparecer em cinco dias. E vai aparecer em algum lugar do mapa. A gente vai precisar prover eletricidade para essa galera também. No momento, a gente tem duas opções de pesquisa. Uma é o treinamento de... Do pessoal trabalhador, né? Que reduz o tempo de manutenção em 50%. Só que esse tempo de manutenção vai demorar um pouco aí. Então, não vou pesquisar isso agora, não. Vou pesquisar transformadores reforçados. Onde as subestações podem operar numa capacidade máxima por um período maior antes de explodirem. Isso é importante. Por quê? A subestação tem um limite. Você pode ver aqui. Se a gente operar no limite daquela subestação, por tempo demais, ela vai dar problema. Então, a gente precisa também dividir as subestações, tá? Quando essa cidade começar a usar mais de 50 megawatts, eu vou ter que fazer uma outra subestação pra dividir a carga dessa cidade entre essas duas subestações, tá? Da mesma forma que eu vou dividir também na linha de baixa voltagem e também na de alta voltagem. Apesar de que a de alta voltagem tem capacidade de 100 megawatts hora. E, no momento, né? Não tá sendo utilizada. A única parte que tá sendo utilizada é realmente a da usina eólica ali. Deixa eu ver quanto que vai ser a próxima manutenção. Em sete dias a manutenção dessa usina eólica, oito dias a manutenção ali. Aqui não tem manutenção, só tem manutenção na... Deixa eu ver se tem bateria. A bateria não tem, não. Só nas plantas de produção de eletricidade mesmo que a gente precisa de manutenção. Vamos acelerar o tempo? Porque... É... Eu não preciso ficar esperando. Eu preciso de mais uma... Paradinha aqui. A eletricidade dessa cidade, Montpellier, já está chegando no máximo aqui. Quase chegou no 25, alguma coisa assim. Quanto de energia que eu vendi hoje e tal. Deixa eu ver se tem... Tipo, um resumo dessa cidade. Quanto que ela precisa. Não, né? Só mostra aqui. Aqui também tem uma forma de você ver a sobrecarga das linhas. E também a satisfação das pessoas. Eu tenho mais três pontos. A gente consegue desbloquear... Esse aqui é transformador de alta eficiência. Esse aqui vai diminuir... A perda de eletricidade ou de eficiência, na verdade. Na subestação. Então, as subestações elas não convertem 100% de energia. Ela converte aqui 94%. Essa aqui especificamente. As outras... Tem outras que convertem mais, né? Por exemplo, 97%. Essa aqui até parece que... Essa aqui não converte. Ela... Ah tá. É basicamente um interruptor para você desligar e ligar partes do seu... Da sua infraestrutura. A gente vai ter nova cidade em três dias. Vamos acelerar. Ó. O meu limite aqui está sendo... Vamos ver até que número chega. Chegou em 20 e poucos. Eu queria um relatório máximo de demanda. A gente está fazendo um dinheiro legal. Estamos com 86 mil já. Aqui embaixo a gente não tem relatórios. Lembrando, galera, que o jogo está em demo. Então, está bem... É... Tem poucos... Tem pouco conteúdo no geral. Tem poucas construções e tal também. Ah... Satisfação. Geração. Capacidade. Capacidade de armazenamento. É, está de boa. E dá para você colocar também... Mudar o perfil de distribuição de energia. Para... É... Cuidar mais da sua infraestrutura. Ao contrário de entregar mais... É, eletro estádio. O plano um pouco mais agressivo. Geração de energia. Vamos esperar a próxima estádio aparecer. 9 mil de grana. Boa. A gente pode já fazer... Aquela pesquisa aqui de staff training. Para diminuir o tempo de... Diminuir o tempo de manutenção da estação. A gente está conseguindo gerar o suficiente, hein? Falar nisso. O limite aqui está chegando em 25, mais ou menos. Mas ainda é longe do limite dessa... Dessa subestação. Vamos ver aonde vai ser a cidade. Em 5 horas aparece. Vamos lá. Nova cidade chamada... Demanguevel. 8 de população. Detalhe que o tempo não para, tá? Então a gente tem que construir as coisas aqui... É... Sem... Sem... Lero. Como é só 8 pessoas... Provavelmente a capacidade disso aqui não vai ser tão... A demanda não vai ser tão alta. Vou começar também com uma usina de... Mas está bem longe, né? Tá, mas pode fazer. Uma usina eólica. Daí uma subestação. Quer dizer, uma bateria também. Subestação. E aí... Básico. E agora... Puxa essa energia de... Esse cabo de alta de baixa... Voltagem, né? Beleza. Eu não sei se tem um limite de distância desses cabos. Tem uma perda maior. Quanto maior a distância. Mas, por enquanto, nesse caso, não precisa, né? Não preciso preocupar com isso. Que a capacidade... A demanda disso aqui está bem baixa. Então, no momento... É... A gente está tranquilo. Lembrando que tem que ficar de olho na... Na... Satisfação, né? A bateria está de boa. Quanto que isso aqui consome? 10... 10 megawatts. Logo, logo isso aqui vai aumentar o consumo, né? Dependendo do vento, a gente vai ter que ter problemas... Vai ter problemas ali. Ó, está nascendo novas construções. E isso... Obviamente, vai aumentando a demanda elétrica da cidade. Eu preciso de mais alguns pontos para desbloquear algumas coisinhas. Ó, agora tem uma nova cidade. Dá para a gente pegar a campanha de anúncio. Mas isso aqui é só para aumentar a nossa satisfação dos clientes. A satisfação, por enquanto, está de boaça, né? Nossa renda agora está muito boa. Isso aqui aumenta a capacidade da linha de eletricidade em 10%. É muito bom isso. A capacidade aqui também está começando a chegar no limite, hein? É... Talvez o ideal... Ou seja, gente... Ó, você viu que teve um pequeno momento... Que faltou a eletricidade aqui. Eu acho que porque a manutenção da... Da usina eólica e a manutenção da usina diesel estava... Deu na mesma hora. Ou não? Não, foi por causa da manutenção aqui, né? Tem que tomar cuidado porque senão eu acho que a gente não vai ter... Ó, eu estou perdendo a eletricidade. Essa cidade aqui sozinha já está consumindo mais do que a gente consegue produzir aqui. Isso aqui no máximo consegue 20. Isso aqui no máximo consegue 15, 35. Como a gente está precisando de mais de 35 no momento... É... A gente estava com problemas, né? Então aqui eu vou ter que colocar outra fonte de eletricidade. Puxa, aqui eu também vou fazer outra coisa importante. Falar nisso aqui tem uma paradinha aqui. Eu vou demolir essa conexão aqui... Para a eletricidade se dividir melhor. Pronto, agora... Agora está dividido um pouco mais igualmente. Finalmente a eletricidade vem pelo caminho mais curto. Como a gente está no mínimo aqui de uso, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não preciso tomar tanto cuidado, mas eu tenho que me preparar para gerar mais eletricidade a partir do próximo dia. Vamos colocar... Ramp up time? Uma hora? Que é isso aqui? Dá para entender. Tipo, é o tempo de começar a ligar a parada. Vamos fazer uma planta dessa de... Nossa, mas 1.280 por dia. Custa operação 8 megawatt hora. Essa aqui está melhor. Apesar de ser mais cara, ela é mais barata. Tanto megawatt hora quanto o gás por dia. Só que ela demora mais a entrar... Aquecer o motor, vamos colocar assim. Eu vou colocar ela aqui. É, agora eu quero ver se eu consigo levar uma dessa para cá. Eu acho que não. 10 mil para fazer isso. No momento não vai precisar ser usado, mas... É, uma hora ou outra isso aqui vai entrar na... Na fila. Não falo especificamente. É, vou colocar mais uma conexãozinha. Aqui também. Só para ir direto ou para a bateria ou para a subestação, né? Detalhe que essa subestação já está chegando no limite dela. Quase, na verdade. Falta um tempo, mas... Quase no limite. Vamos dar aquela acelerada. Ó, eu estava usando um pouquinho de eletricidade ali. Ganhamos 16 mil. A renda não está tão alta porque... A gente aumentou o gasto, né? Aqui pelo menos está funcionando de boa. Demand de velho. Agora o Montpellier está crescendo muito, né? Continuar. Ó, o pico. 49. 49, hein? Nisso aqui, toda vez que se expande, falta uma conexãozinha. A coisa que não faz diferença se eu for para um lado ou para o outro é a... O uso da... Desse cabo aqui continua sendo o mesmo. Eu vou ter que fazer uma... Eu, na verdade, devia ter feito essa parada aqui, ó. Eu fiz aqui para poder prover eletricidade também para o lado de lá. Se for o caso. Só que para chegar aqui é 20 mil. Dá para colocar, né? Mas, assim, quando a gente tiver... Necessidade. É, já tem um ponto. Deixa eu ver. Geradores atualizados. Aumenta a produção de todas as power plants em 5%. E aumenta a capacidade de todas as power lines. Eu vou aumentar a capacidade por enquanto. Porque isso aqui agora dá... Cabe um pouquinho mais de eletricidade chegando nessa cidade. E no momento está chegando também... É, está um pouco mais para cá, 19. Para cá está 9. Mas, com a... Eu não sei se com o dia passando, vai mudar essa dinâmica aqui. Eu não sei se, por exemplo, o jogo faz diferença. Diferencia entre uma casa e um estádio. Explanado na Europa. Será que não funciona à noite? Alguma coisa assim. Se o local físico da casa, do item que está puxando energia, faz diferença. Mas parece que não. Você pode ver que agora o mínimo de megawatt hora que a gente precisa é de 23, 24. A situação está ficando pesada. Coloca... Coloca essa conexão aqui. Porque agora, se precisar, vai gerar eletricidade para a cidade de Mangevel também. Ver se a gente tem alguma coisa para desbloquear. Parece que não. A próxima cidade vai aparecer em 9 dias. Caramba, olha. Aparentemente, está tendo uma festa de airfryer na cidade. Uma modinha de airfryer na cidade. Isso deve ter um impacto de aumentar o custo mínimo da... A demanda mínima da cidade, sei lá. Queria ter lido o que ele falou ali, mas, infelizmente, eu... O jogo considera, como está em demo, né? Se eu clico em qualquer lugar, ele considera que eu cliquei lá. Para poder cancelar aquele prompt. Nossa renda está boa, hein? Vamos ver. Ah, dá para fazer esse add campaign, mas... Minha satisfação também está super bem... Bem estabelecida, né? Nem precisa me preocupar tanto. Vamos dar uma aceleradinha. Só que o consumo está aumentando mais rápido, parece. Mal dá para ver... A eletricidade que tem nesses cabinhos aqui, ó. É, na verdade, que lá está desligado, né? Parece. Tá, acelera mais um pouco. Ó, consumo antes do café da manhã. Eita, Solar Flare vai chegar. Eu não sei o que isso impacta. Não sei se vai impactar só a usina de energia solar. A impressão que Solar Flare dá impacto a alguma coisa eletromagnética, né? Mas, não sei. 22 mil geradores melhorados. Beleza, isso já ajuda bastante a gerar o resto da eletricidade que precisa, né? Mas, agora que eu estou vendo aqui que 25 minutos de vídeo, galera, eu queria fazer realmente só uma apresentaçãozinha para vocês. Lembrando que esse jogo está disponível lá na Steam. O demo dele vai até dia 22 de junho, então você pode baixar e pode jogar um dos dois mapas. Lembrando que eu também estou jogando na dificuldade fácil, né? Que é a única que tem no demo. Mas, eu curti o jogo o suficiente para poder trazer pelo menos um videozinho dele. Quando... É... Quando sair a versão completa, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí Power to the People. Fiquem ligados para mais e até os próximos vídeos. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?